Hello! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal! No vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo para conhecer Salamanca, essa cidade aqui da Espanha, que fica ao noroeste do país. É uma cidade super linda, histórica, alegre, jovem e surreal. Vambora! E é aqui que vamos começar o nosso passeio de hoje, na ponte romana da cidade de Salamanca. Alguns historiadores acreditam que a sua construção foi feita no século I d.C. Ela tem 26 arcos de volta perfeita e essa ponte faz parte da Via da Prata, que era uma estrada romana usada como rota estratégica e comercial entre a cidade de Mérida e a cidade de Astorga. A gente foi para Mérida, se você não viu, vou deixar o vlog desse dia aqui no card e também na descrição para você assistir depois desse vídeo. Atualmente, a ponte é usada para acessar o Centro Histórico de Salamanca, hoje considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E esse é o rio Tormes. A ponte atravessa uma das partes mais largas desse rio. E essa é a Casa Liz. É uma mansão construída sobre a antiga muralha da cidade. E olha esses detalhes, eu fiquei apaixonada. Muito lindo. Hoje, ninguém mora aí, é um museu de arte. A gente não entrou, mas se você tiver interesse, o bilhete custa 5 euros por pessoa e funciona todos os dias da semana, das 11 da manhã às 8 da noite e aos finais de semana e feriados, das 11 da manhã às 7 da noite. Essa aí é a parte da frente dela, aquela que eu mostrei, a parte dos fundos. E olha que pequenininha, né, comparada aos fundos dela. Agora a cidade está bem vazia, porque são... Que horas são, amor? Hora da sexta. Hora da sexta. Tá três e meia. São três e meia, então uma dica pra tirar fotos. Vá no horário da sexta, que não tem ninguém. Cada esquina que a gente vira é assim, um uau, olha só. Tchau, tchau. E olha que legal. Essa aqui é a vista de Salamanca em 1570. Essa aqui é a ponte romana que a gente atravessou. Veio até aqui, que é aqui hoje uma das catedrais, né? Hoje tem duas catedrais, a antiga e a nova, e elas estão juntas. Mas olha o Airbnb até pra cá. Amém. Essa aqui é a parte antiga da catedral. Lembra que eu falei? São duas, né? Duas catedrais, a nova e a antiga. E essa é a parte antiga. Quem me acompanha no Instagram, se você não me acompanha, tá aqui o meu arroba. E eu falei dessa areia, né? Vocês estão vendo que tá meio nebuloso, assim? Eu tava lendo que teve uma tempestade no deserto do Saara. Chegou, inclusive, em Portugal. Era a notícia que eu tava vendo que era em Portugal, em Porto, exatamente. E como a gente tá um pouco pra cima também, que nem em Porto, provavelmente a areia chegou aqui. Então ela fica assim. Tchau. 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 Vamos entrar, então, na parte nova. Ó, acessa a parte nova da catedral. Tchau. Olha, eu nunca cheguei tão perto, assim, de uma vidraça. Olha que legal. Minha, essa rachada aqui. Ai, só a Deus na causa. E essa lá. E essa madeira. Cheguemos. Aqui você consegue ver todos os... Eita, pega. Legal, né? Legal, né? Então aqui você consegue se situar, né? Onde tá cada local, cada ponto. Ai, que lindo. Amei. Música 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 Agora a gente vai subir mais ainda nessa torre. E tem que esperar o semáforo, ó. 20 segundos. Para subirmos. Aê. Adoro essas janelinhas. Que estreito. Ó, a ponte romana que a gente veio andando. O Airbnb tá lá. A gente veio aqui... Para lá a gente não foi ainda. Tem outra ponte que passa carro. E esse é o rio. Música Amei ter subido aqui. Muito legal. Vale a pena. É bem interessante. E não tinha ninguém. Na verdade tinha um casal só que subiu com a gente. Mas assim, tá mega vazio. Eu não sei se é a época do ano também, né? Porque a gente tá em outubro. A época do ano, do dia, da semana. Porque durante a semana também. É. E a galera tá numa cesta. Igual a gente comentou. Mais cedo. Mas eu vi que aqui de cima dá pra ver a cidade, né? Então a gente viu que a galera tá... A cidade tá começando a se movimentar. Então, enfim. Muitos fatores que interferem, né? Mas vale a pena. Voltamos aqui. Que linda. Essa vista. Acabamos de sair da torre. Dessa torre. Na verdade, tudo é 4 graus, né? Só que vista de... Você vai andando lá por dentro. Sim. Muito legal. Gente, sério. Se vocês falam, não, eu quero fazer uma coisa só. Sobe aqui. Valeu realmente a pena. Agora a gente vai nos... Sem montaditos. Quem viu o vídeo da gente em Sevilha vai entender. Se você não viu, vai ficar no card aqui, ó. Pra você assistir depois desse vídeo. 1,50 cerveja. É por isso que ele caiu. Ó, então pra vocês se situarem aqui de baixo. A gente tava andando lá em cima, ó. Tá, craca, tá, craca, tá. A gente andou ali. E aí a gente subiu olhando os sinos. Ó, estávamos ali. Muito legal. E olha que linda. Essa porta. Essas portas, né? Magníficas. Olha. Olha quanto detalhe. Eu fico impressionada. Olha isso, amor. Maravilhosa. O que você tá fazendo? Tô lendo aqui. Quero canecas. Você quer essa caneca aqui? Uhum. Olha isso aqui, ano 1059. Tô louco. Com símbolos da faculdade. Que é a primeira faculdade da Espanha aqui. E aí, vai levar essa? Boa, gostei muito. O espelho simboliza as tentações. Que legal. Gente, olha que legal, ó. Ó, ela de frente. Lindíssima, né? Magnífica. A gente andou tudo lá. A gente andou tudo lá em cima. Pagou 4 euros. Aí, se você quiser entrar lá. Dentro, lá no térreo ali, são 10 euros pra entrar. E só pra subir é 4. Então, vamos ver o que vale a pena aí pra você. Vocês já viram um aspirador gigante? Gente, eu acho incrível isso. Olha. Sensacional. Ah, que gracinha. Lá vai ele. Diferente isso aqui, ó. A gente gosta de um dos diferentes, né? É, legal mesmo. Também já tem tantos. De todos os jeitos, ó. Desse aqui já tem vários. Esse aqui também. Esse aqui também. Tá legal. É, tá mesmo. Com memória assim. E aí E essa é a Plaza Maggiore. É o mais importante dos espaços públicos e praças de Salamanca e considerada o coração da cidade. É vista como uma das praças mais bonitas da Espanha e do mundo. Realmente é muito lindo aqui, rico em detalhes, cheio de restaurantes, lojinhas e tem uma energia muito agradável. Chegamos nos 100 montaditos de Salamanca, fica pertinho, Plaza Maggiore pra cá e a gente vem aqui. Vamos lá, tomar uma cervejita a R$1,50. A gente comprou uma caneca, acho que eu nunca falei nos vlogs, mas a gente faz coleção de caneca. A gente tem em beirano 100 canecas, todas estocadas porque como a gente não tem casa, então elas estão estocadas lá em São Paulo. a gente comprou esses dois livros aqui, que achei interessante, o meu ano e o ano do Felipe. Aí a gente comprou esse marca livro e pin também, porque a gente também faz coleção de pin. lá em Sevilha era bem engraçado, era bem engraçado, porque quando ficava pronto o nosso prato, né amor? Eles gritavam... Camila! Camila, por favor! Aqui não, eles tem isso aqui, igual no Outback. Boa coisa! É aqui o pedido... Ah, obrigado moça! Tô louca hein! E aí, satisfeito? Nossa, comi um pouco demais! A gente pediu quantos montaditos? Foi 4 para cada de início, depois eu comi mais um salgado, depois um doce para cada um. Então 6 para mim e 5 para você. É, e a conta deu 20? Eu tomei duas cervejas, você tomou um latino, que é o tinto de verano, o nome que eles dão aqui. Deu 22 no total. 22 euros. É barato, né? É, barato, porque é muito barato. Agora a gente vai para outro ponto turístico, Frog Salamanca. Eu não sei se fala assim, mas se escreve como Frog, né? De sapo. Eu estava no Google Maps. Eu estava no Google Maps, e vocês sabem que o nosso amigo, nosso melhor amigo é o Google Maps. É que a gente viu, mas a gente viu em vários lugares esses sapos aí, a gente ficou curioso, né? Eu não sei se tem a ver, porque na verdade é isso aqui, ó. Vou deixar aqui uma faixinha para vocês, que é uma caveira. Com sapo em cima. Com sapo em cima. Eu acho que é isso, assim, porque tem vários bonequinhos de sapo, símbolos de sapo aqui. Então a gente fica meio que, tipo, mano, o que está acontecendo? E eu acho que tem a ver com isso. E desse lugar eu não li a história, eu não sei. Então eu vou ler depois e trazer aqui para vocês. Aqui é o que eu falei para vocês. Tem várias coisas de sapo. Está vendo? Aleatório. Não dá para ser aleatório. Não, mas esses sapinhos são aleatórios, porque olha, a referência. A gente está indo lá, mas deixa eu mostrar para vocês a camiseta aqui. Esse lugar que a gente está indo ver, entendeu? E tem um sapo ali. Então aqueles verdinhos ali são aleatórios. É, são. Aqui é complexo, tem muita coisa bonita. Olha que legal, igual eu falei. Aqui é uma cidade universitária. É, muita. E aqui, olha, ali, olha, Universidade Salamanca. É um lugar para você ter aulas. Aulário. Um aulário, genial. Muito legal, está bem viva a cidade agora. Residência universitária. Ah, residência universitária. Tem bastante jovens. Cuspe. Tem bastante jovens na rua e jovens indo para as suas aulas. Será que os jovens tiram siesta? Eu acho que sim, eles estão voltando agora. Que horas são essas de fraume? Que horas são? Seis. Aqui é outra unidade da universidade. Não sei se vocês conseguem me escutar por causa do barulho de obra. Agora, para o vídeo e procure o sapinho. Cadê o sapinho? Vocês estão vendo? Está aqui, olha. Que pequenininho. Não sei se dá para dar mais de um. Olha. Está vendo o sapinho em cima da caveira? É aqui. Nessa unidade da universidade. Ai, gente. Desculpa o barulho de obra, viu? Olha que lindo. Ai, gente. Estou tentando gravar. Para. Chega mais perto. E sobre o sapo, então, era uma tradição dos alunos e dizia que quem encontrasse o sapo na caveira teria sucesso e sorte nos estudos. Então, a gente saiu aqui do Frog. Ele está aqui. Aí você segue reto. E dá de cara com quem? Com a maravilhosa Catedral. Achei uma foto aqui bem bonita. Mas aí entrou um carro bem agora. A gente está esperando eles irem embora. Resolvemos entrar aqui. 20 euros. 10 cada um. 10 cada um. Aqui será que é a aula de advocacia? Direito? Parece, né? Olha a vista. Que linda. A gente vê isso lá de fora. Tem um monte de viga apoiando. Ah, é. Ah, boa. Eu achei que fosse reforma. Linda a vista. E a ala de astrologia. Vem comigo. Vem comigo. Gente, escuro. Ah, essa aula aqui é o do irmão. Gente, olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. Felipe, não. Gente, mas... Quis diferente, né? Ah, eu não sei o que eu estou achando disso aqui, não. Eu acho que foi um dinheiro muito mal gasto. Mas tudo bem. Pelo acaso do sapinho, a gente... Vai ser uma vista legal. E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí, o que você achou do Frog Salamanca? Ah, mas por fora, né? É, ali não valia muito a pena entrar, não. É, nada de especial, assim. Eu pagaria 10 euros pra subir aqui e 4 pra entrar lá. Mas tudo bem, né? Valeu a experiência. Foi legal, a biblioteca é muito bonita, né? Infelizmente não pode entrar, mas ok, valeu a experiência. Agora a gente tá indo num jardim. É um jardim considerado o lugar mais romântico aqui de Salamanca. Porque na época, dois amantes iam se encontrar nesse jardim. Amante, Camila. Não sei o que ele não foi. Então agora a gente vai ficar aqui um pouquinho sentadinho. Quer dizer, ele vai tirar uma foto. Dá uma descansada aqui. Nossa, descansada. São 7 horas da noite. Eu tenho que terminar de editar vídeo ainda. Terminando de planejar nossas viagens. Ah, é. A gente tá planejando a viagem, a próxima parte, né? De 2023. Teve um vlog que eu falei que ia durar 7 meses, mas não vai mais durar 7 meses. Vai durar mais que isso. E eu acho que em 2023 a gente nem vai pro Brasil. Mas assim, né? Tudo pode mudar. Muitas coisas já mudaram ao longo desse tempo viajando. E muita coisa pode mudar também. Mas são planos, né? Que a gente vai fazer no plano A, B e C. São coisas que a gente tem que organizar. A gente, ele, organiza. Porque pensa numa pessoa boa pra planejar a viagem. Gente, eu nunca vi. Nunca vi. Sério, ele é muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostaram de Salamanca? Espero que sim. Gostou, Mozi? Eu já gostava, por isso eu te trouxe aqui. Mas esse, Jardim, eu duvido que você tenha vindo. Não, não tinha vindo. Bom, é nesse espaço maravilhoso, romântico, que eu vou terminar o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de Salamanca. Se você tiver a oportunidade algum dia, coloca na sua lista porque vale a pena. É um trenzinho rápido de Madrid. Quanto tempo? É uma horinha, eu acho. É muito rápido, vale a pena a visita. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de deixar o seu joinha, comenta aqui embaixo o que você está achando. E obrigado por assistir até aqui. Um beijo e tchau.